Voltando a falar das chuvas, em meio à situação delicada que vive a cidade de Mafra, os exemplos de solidariedade fazem a diferença. A população está se unindo, se mobilizando para ajudar as famílias atingidas pela enchente. O carro da Célia chegou com o porta-malas cheio de roupas e cobertores. A moradora de Mafra trouxe tudo o que pôde para ajudar os desalojados pela enchente, que já dura cinco dias. Tem muitas famílias que perdem praticamente tudo. Então eu vim aqui para trazer a minha doação, a minha pequena contribuição para a quantidade de pessoas que estão precisando da ajuda da gente, como Mafrenses que somos e Rio Negrenses também, porque para nós aqui é só atravessar a ponte. Então é um momento de muita necessidade de acolhimento. O CRAS da cidade recebe doações de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, brinquedos e principalmente colchões e cobertores para ajudar a aquecer quem está em abrigos. As equipes são formadas por assistentes sociais, elas que estão vendo o que essas pessoas estão precisando, tanto ali nos alojamentos quanto pessoas que não foram para os abrigos, mas estão sendo alojadas em outras casas, a gente também está dando assistência para essas pessoas. Já são mais de 520 pessoas que estão desalojadas, mas a estimativa da Prefeitura de Mafra é que esse número passe dos 600. A situação é muito preocupante e nós estamos em uma das regiões mais afetadas, que é a Vila Argentina. A gente consegue acompanhar ao fundo que por aqui a água tomou conta da rua e naquela casa já está quase chegando ao telhado. A previsão é que nos próximos dias, na quinta-feira, a gente receba um grande volume de chuva, conforme informado pela Defesa Civil Estadual. Então, nesses últimos dois dias, a chuva aqui no nosso município deu uma trégua, mas ainda não foi suficiente para a água abaixar. A notícia mais esperada pelos moradores de bairros inundados é justamente esta. Infelizmente, o que acontece há dias é o contrário. Nessa rua, a parte mais próxima do rio já foi tomada pela água. A casa da Dona Elacir fica a poucos metros e do lado de fora ela acompanha apreensiva a situação. Fica horrível porque o que acontece? Estou com todas as caixas lá dentro, não se sabe se você arruma as coisas ou não arruma, né? Porque está subindo muito rápido e está baixando muito rápido. E agora está para chover de volta, né? Eu não sei se vai chover ou não vai chover, né? Se chover, daí tem que arrumar as caixas e ir para algum lugar, né? A história mostra, né? Que o catarinense aqui na nossa região não é nada diferente, né? Quando tem uma situação que atinge, que envolve famílias, vidas, na hora. Essa solidariedade, ela aflora e quem pode estar fazendo o seu pouco, que é muito para quem está ali esperando. Em Mafra, o CRAS fica localizado na antiga estação ferroviária do município, tá? Que é a rua Benemérito Pedro Cruz, bem no centro de Mafra. Mas a gente está com campanhas aqui nos locais onde tem as sedes dos bombeiros voluntários. O oitavo batalhão da Polícia Militar, o décimo sétimo batalhão da Polícia Militar. Amanhã, numa ação do Dia das Crianças, as paróquias, a Igreja Católica, através da Mitra de Ocesano, o padre Fernando falando aí que estarão também recebendo doações. Então, você está programando algo amanhã para a criançada em uma das igrejas aí? Pode também levar uma doação. É a união realmente, desde Mafra até outras cidades, pessoal ao máximo, buscando levar ajuda a muitas famílias que estão ainda com água, tá? Nas suas casas. Tem ruas ali que a água ainda está ali. Vamos dar uma olhadinha até agora ao vivo. A gente tem uma câmera exclusiva lá, câmera nossa, NDTV, mostrando como está o tempo. Assim como aqui, um pouco mais para baixo, descendo a Serra Dona Francisca, a gente tem um tempo estável hoje com o sol aparecendo, Mafra também. Também está com o tempo seco, está ali o asfalto sequinho, nas ruas, e 27 graus a temperatura agora. Com a água dando uma baixada, é aquele momento que muita gente vive aquela angústia. Voltar para casa, contabilizar, ver, mas essa ajuda vai ajudando a transformar e a dar forças, né? Para o momento que pede, sim, muita força e fé. A gente vai acompanhando, está monitorando e o nosso jornalismo, o Grupo ND, vai trazendo para você toda a informação apurada, até porque há previsão de chuvas no decorrer de hoje para amanhã.